Olá, no programa Justiça e Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo. No Brasil, o trabalho escravo tem gerado muitas discussões e mobilizações de entidades e também da justiça do trabalho brasileira. Isso porque essa condição é uma afronta direta aos princípios e às garantias individuais previstos tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto na Constituição Federal. O Brasil foi um dos primeiros países perante a Organização Internacional do Trabalho a reconhecer o problema na tentativa de combater essa prática. E para falar mais sobre o trabalho escravo, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro e o coordenador da Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Sérgio Carvalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o trabalho escravo. No Brasil, a conceituação do trabalho escravo está relacionada às condições inadequadas de trabalho, às rotinas exaustivas e ao trabalho forçado e à servidão por dívida. Diferente do que muitos imaginam, não é tão difícil, nos dias de hoje, encontrar situações semelhantes a estas. As principais atividades onde ainda é possível constatar estes problemas são a extração de cera de carnaúba, a pesca e a produção de melão e de cana-de-açúcar. A impunidade é considerada atualmente o principal fator que contribui para que esta seja uma realidade ainda bem presente em diferentes setores da sociedade. Dados da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego revelam que somente no Ceará, nos anos de 2013 e 2014, foram resgatados do trabalho escravo 164 trabalhadores. Os números são preocupantes. Olha, o combate ao trabalho escravo este ano vai fazer 20 anos. E, infelizmente, os dados que nós ainda temos são bastante alarmantes. No estado do Ceará, nos últimos cinco anos, nós tivemos mais de 200 trabalhadores resgatados e as circunstâncias desses resgates nos preocupam, porque nós temos atividades produtivas que continuam existindo e que, infelizmente, a sociedade não tem se deparado com o problema da maneira adequada. Então, é bem capaz que, nos próximos anos, nós continuemos constatando situações de trabalho escravo. Ano passado, o Senado Federal aprovou a PEC do Trabalho Escravo, que prevê o confisco de propriedades em que este crime seja encontrado e sua destinação à reforma agrária ou a programas de habitação. Um avanço no combate a esse tipo de exploração. No entanto, parlamentares contrários a esta medida exigem que seja modificado o atual conceito de trabalho escravo presente no Código Penal, uma mudança que pode comprometer o enfrentamento a este crime. Existe uma grande possibilidade dos conceitos de condições degradantes de trabalho e jornadas altivas serem excluídos do conceito contemporâneo do trabalho escravo. Isso é um retrocesso desmedido, porque, basicamente, hoje, as situações de trabalho escravo verificadas no Brasil são situações de condições degradantes de trabalho. E esse foi o grande plus que o Brasil deu no combate ao trabalho escravo contemporâneo. O Brasil ampliou o conceito, saindo apenas do bem jurídico, liberdade, e protegendo também a dignidade da pessoa humana. E essa possibilidade de retrocesso é algo que nós, que operamos contra o trabalho escravo, temos muita preocupação, porque, se isso acontecer, o Brasil vai, novamente, abolir a escravatura, todavia sem erradicar o trabalho escravo no país. Bem, na verdade, o que caracteriza o trabalho escravo? Bom, o trabalho escravo tem duas características principais. Primeiro, a questão de ser um trabalho forçado. Não existe uma espontaneidade do trabalhador, uma iniciativa do trabalhador espontânea de buscar aquele tipo de trabalho. Segundo, a questão da restrição à liberdade de locomoção. Esses são dois fatores principais que caracterizam o trabalho escravo. Além disso, existem outras características, tais como a questão da jornada excessiva, jornadas exorbitantes, que levam os trabalhadores a um esgotamento físico, a um esgotamento mental, a questão das condições degradantes de trabalho, trabalhos onde a questão da segurança não é respeitada, a questão da segurança dos trabalhadores não é respeitada. Não são respeitadas as questões de intervalos de jornada, a questão de higiene no ambiente do trabalho também praticamente não existe. A comida é feita em condições péssimas no chão, a questão das instalações sanitárias, se existem, são muito precárias, ou às vezes, muitas vezes, até não existem. Tem também a questão da associação desse trabalho a uma dívida, a uma dívida contraída pelo trabalhador em relação ao seu empregador. Então, o empregador mantém o trabalhador, o empregador mantém o trabalhador em uma condição permanente de dívida. Ele fica tendo que comprar mantimentos, comprar aqueles bens de necessidade básica do próprio empregador. E aí, essa situação se perpetua. O trabalhador nunca consegue quitar a dívida. Então, ele é mantido naquela condição. Então, essas são algumas das características do que a gente pode chamar de trabalho escravo. Como é que é essa questão? Dentro desse conceito que o doutor Lúcio falou, é importante que se diga que, apesar do conceito brasileiro, que é um conceito moderno, considerado um dos mais avançados no mundo, que foi através da mudança do Código Penal de 2002 ou 2003, que coloca quatro elementos principais para a caracterização do trabalho escravo, independentes um do outro. Basta a caracterização de um deles para que a condição de trabalho escravo seja constatada, que é a servidão por dívida, o trabalho forçado, a jornada exaustiva e o trabalho degradante. No caso brasileiro, acho que o trabalho degradante, ele praticamente todos os resgates, os flagrantes que aconteceram no Brasil, boa parte deles foi em virtude da degradância. São trabalhos em que o trabalhador são expostos a situações de falta de higiene, alimentação precária, sem carteira de trabalho, sem EPI, sem exame médico, bebendo água, na mesma água que bebe os animais, que bebem os animais. São situações indignas para um ser humano. Essa é a principal, talvez a principal característica hoje do trabalho escravo brasileiro. E é onde nós estamos correndo risco. Se nós tivemos um avanço nos últimos 20 anos, onde foram resgatados mais de quase 50 mil trabalhadores nessa situação, no mês de abril, o Congresso Nacional, através da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, aprovou na comissão a mudança do termo, retirando do conceito do trabalho escravo a questão, os termos, trabalho degradante e jornada exaustiva. É um tiro no pé nessa luta que se desenvolveu nesses 20 anos aqui no Brasil para combater esse crime. E com relação a esses trabalhadores, o senhor falou do resgate, existe alguma regionalização a nível Brasil? Existe alguma área do Brasil em que esse trabalho é mais comum, é mais recorrente? O estado do Pará é o principal estado onde tem mais resgate. Historicamente, desde 1995, quando começou esse trabalho aqui no Brasil. Então, nós temos o Pará, nós temos o Minas Gerais, Goiás. O Ceará, no Ceará, o primeiro resgate aconteceu em 2006. De lá para cá, foram 490 trabalhadores resgatados na situação de trabalho anárquico de escravo. Existem alguns setores, a gente fala ali da região do Pará, está alguma coisa ligada, assim, realmente a um número maior para trabalhadores na agricultura, que acaba, é o que a gente, às vezes, é... mais recorrente? A pecuária ainda é a atividade econômica onde tem mais casos, que lidera o ranking. Mas, em 2013, foi o primeiro ano onde o trabalho escravo urbano superou o trabalho escravo rural no setor de construção civil e na indústria teixo. Na indústria teixo, é comum os casos de bolivianos, imigrantes bolivianos para trabalharem nas facções na indústria teixo em São Paulo. Imigrantes bolivianos e imigrantes asiáticos, né? Então, eles são angariados, né? E eles trabalham naquelas oficinas de postura, também em condições péssimas de trabalho. Muitas vezes, estão em situação ilegal no país, né? E se submetem a essas condições para ter como sobreviver. No mês passado, a fiscalização do trabalho, junto com o Ministério Público, resgatou imigrantes chineses em uma pastelaria no centro do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco mais no segundo bloco, porque a gente vai fazer uma pausa agora e volta em instantes com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. Hoje, com o tema Trabalho Escravo. A gente falou no bloco anterior a questão que o trabalho escravo na cidade tem sido realmente bem recorrente. O senhor falou o caso da pastelaria. Quais são as situações mais comuns? Em que situações têm sido encontradas essas pessoas? No setor rural, a pecuária é dominante. Tem um maior número de casos. E na área urbana, a indústria têxtil, é a indústria da construção civil. A partir de 2013, 2014, tivemos muitos casos nessas áreas. O que mostra que o trabalho escravo está muito próximo da gente. Não é mais uma questão isolada da Amazônia brasileira. Ela está aqui no Ceará, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, está nas áreas mais afastadas, mas também está do nosso lado, na área urbana também. Infelizmente, é uma realidade com a qual a gente ainda convive. apesar da abolição, da lei da abolição da escravatura no século passado, em 1888, ainda hoje no século XXI, no Brasil, não só no Brasil, em vários outros países do mundo, é uma realidade que ainda existe. Quanto mais autoritário o país, quanto menos democrático é o país, mais existe, digamos assim, abertura ou facilidades para que exista o trabalho escravo. dentro dessa realidade do trabalho escravo urbano, a gente tem que ter algum cuidado também com as situações que existem dentro dos próprios lares, das próprias residências, em que às vezes pessoas são chamadas para trabalhar, crianças ainda, adolescentes, e que não recebem uma remuneração adequada, não recebem um tratamento adequado, e que tem que se ter muito cuidado com esse tipo de situação, para que isso não se caracterize como uma situação análoga a essa condição de escravo, de semi-escravidão, em que há liberdade, não há liberdade de locomoção, há uma restrição excessiva à liberdade de locomoção, há, sei lá, uma retenção de documentos, retenção de bens das pessoas para que elas tenham a sua liberdade restringida, e que haja alguma coação em termos de trabalho, a ausência de uma remuneração adequada. Então, tudo isso são cuidados que se deve ter para que essa situação não se expanda, que ela seja restringida, e que ela seja erradicada. A intenção do Brasil é erradicar o trabalho escravo. De que forma tem sido buscado esse objetivo? De que forma a fiscalização vem atuando? O que vem sendo feito para coibir e combater esse tipo de trabalho? Olha, desde que o Brasil assumiu perante a ONU a existência de trabalho escravo em 1995, foi criado um grupo operacional liderado por auditores fiscais do trabalho, que formam o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que trabalham em parceria com o Ministério do Trabalho, Polícia Rodoveira Federal, Polícia Federal. Essas ações são centralizadas em Brasília, que desenvolve todas as ações de combate ao trabalho escravo. Quando é possível, essas ações também são desenvolvidas nas superintendências regionais. Daí tem todo um planejamento para receber as denúncias e efetuar a fiscalização em loco para constatar ou não a veracidade daquela denúncia. As denúncias são feitas diretamente para a superintendência, para o Ministério, no caso do trabalho? Também, historicamente, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, foi um dos maiores parceiros nessa luta, quem mais denunciava, principalmente trabalho escravo nas áreas de fronteira agrícola, no Pará, no Maranhão. Aqui, os trabalhadores, eles denunciam diretamente ou na agência do Ministério do Trabalho e Emprego, no interior, nas gerências ou na própria superintendência, ou através da FETRA-S, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aqui no Ceará, como é que tem se configurado essa realidade? O que a gente pode falar nos últimos anos? O que evoluiu? Quantos casos realmente foram constatados? E como é que tem sido feita a atuação e a fiscalização de vocês? Olha, aqui nós temos feito uma parceria muito sucesso com o Grupo Nacional de Brasília para combater o trabalho escravo. A gente aqui, em 2014, nós constatamos trabalho escravo na cadeia produtiva da cera da Carnaúba, que foram os principais casos, na construção de cerca, na produção de lenha para a indústria de cerâmica e na pesca. Então, nós tivemos quatro atividades econômicas, sendo oito casos constatados, com quase 68, 69 trabalhadores resgatados nessas atividades. Como é que esses trabalhadores eram encontrados? Em que situação? As situações são as mais precárias possíveis. Eu me surpreendi muito a primeira vez que eu vi o trabalho escravo aqui no Ceará, porque o trabalho escravo aqui no Ceará só foi constatado pela primeira vez em 2006. A gente encontrou a situação aqui no Ceará, aquilo que a gente encontrava no Pará em 95. E lá teve uma evolução e aqui a gente ainda estava encontrando uma situação muito parecida, de muita precariedade. trabalhadores dormindo debaixo de árvores, sem qualquer segurança, sem qualquer proteção, um total descaso por parte do empregador com relação ao cumprimento das normas trabalhistas e com a dignidade dos trabalhadores. Aí a fiscalização chega, faz a relação dos trabalhadores que estão naquela situação, aplica as multas, as sanções, obriga o recolhimento do fundo de garantia, obriga o pagamento dos direitos trabalhistas, tudo sob pena de multa, a multa vai existir, de todo modo vai existir, e esses trabalhadores eles têm direito ao seguro-desemprego, ao seguro-desemprego especial. Isso na parte administrativa, daí é feito um relatório circunstanciado que é caminhado para os órgãos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, para as medidas cabíveis. Investigações mais aprofundadas e medidas cabíveis, medidas penais, inclusive. É importante alertar. Se trata de um crime. É importante alertar, então, realmente, quais são essas penalidades, o que podem sofrer as empresas que se utilizam realmente desse tipo de trabalho? A primeira é a questão da multa. A fiscalização atua atuando todas as irregularidades encontradas, desde a falta de registro a um trabalhador que está exposto sem equipamento de proteção, sem uma água potável. Certo? E tem as medidas, as penalidades criminais que seriam, que aí já é objeto de outros órgãos, da justiça, do devido processo legal, aí a pessoa tem um direito de defesa e tudo mais. No âmbito administrativo também tem o direito de se defender e tudo, mas aí ela é submetida a um processo judicial, tanto em esferas de reparações por danos morais, materiais que aquelas pessoas sofreram, como na esfera criminal, processo judicial. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho, hoje com o tema Trabalho Escravo. De que forma esses trabalhadores resgatados, eles podem requerer seus direitos? De que forma a Justiça do Trabalho pode reparar de alguma forma, enfim, tentar fazer com que esses trabalhadores tenham realmente os direitos assegurados? Bom, em geral, essas ações envolvendo o trabalho escravo são promovidas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, o autor da ação é o Ministério Público do Trabalho atuando em defesa desse grupamento, dessa parte da sociedade ou da sociedade até como um todo, numa visão mais ampla, no sentido de combater essa prática e no sentido de reparar os danos sofridos por esses trabalhadores. Naturalmente, eles podem também ingressar com ações individuais, dizendo que sofreram toda espécie de dano, né, que é decorrente de uma situação como essa. e aí a justiça vai atrás do patrimônio dessas pessoas que estão praticando esses crimes e tudo e no sentido de dar um ressarcimento àquelas pessoas e à sociedade como um todo. É uma, digamos assim, uma prática tão grave que atinge toda a sociedade. Ela é tida como um crime. A redução à condição análoga de escravo é um crime punível, com prisão de dois a oito anos. Além disso, em situações de trabalho escravo rural, as terras onde isso é praticado, onde essa ação é praticada, elas são confiscadas, né, são confiscadas sem qualquer tipo de indenização e vai servir justamente para esse tipo de reparação. No ano passado houve essa emenda à Constituição que trouxe essa, digamos assim, essa novidade da questão do confisco, da expropriação das terras onde o trabalho escravo é praticado. E aí os trabalhadores podem receber, além dos direitos trabalhistas, assim também podem entrar com ações, indenizações, danos morais. Indenizações, danos morais, danos materiais, sofridos, são situações que perduram pela vida toda, situações que marcam o ser humano. Na verdade, ali o empregador não vê aquela pessoa como um ser humano. É uma simples ferramenta de trabalho, uma coisa, um objeto qualquer. E quando colocadas em prática, essas terras dessas áreas onde foram constatados o trabalho escravo serão destinadas à reforma agrária. Com relação às empresas, de que forma as pessoas podem realmente ficar sabendo, enfim, as entidades, quais as empresas que têm praticado ou já praticaram esse tipo de trabalho escravo? Com relação a esse ponto, o Brasil teve um avanço muito grande com a publicação da Lista Suja de 2002, onde era dado visibilidade para toda a sociedade quais empregadores tinham sido flagrados explorando trabalho escravo. Mas, infelizmente, em dezembro do ano passado, através de uma liminal, o STF suspendeu a publicação dessa lista. estamos esperando a publicação de uma nova lista que foi aprovada através de uma portaria interministerial entre o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que aí a gente novamente vai ter acesso a essas empresas que são os novos escravocratas do país. É importante essa lista porque existe algumas, além da visibilidade do que é feito no setor público pela fiscalização, permite a Caixa Econômica e o BNDES, por exemplo, a suspender um crédito para essas empresas. Sem essa lista, sem a publicização dessa lista, essas empresas no sistema financeiro brasileiro não podem colocar uma restrição desse tipo porque não existe a publicação das empresas que foram flagradas nessa situação. Isso é considerado, então, um retrocesso para quem... Com certeza. E não... Aí é onde é que está hoje... Por isso é que hoje nós temos... Nós estamos correndo um grave risco de acabarmos com o combate do trabalho escravo no Brasil. Primeiro, através desse ataque a lista é suja. Segundo, a questão da terceirização ilimitada, que é um projeto que é andamento no Congresso, que é abrir a porta para a precarização e para o combate e para a exploração do trabalho escravo. E terceiro, a questão do sucateamento da fiscalização. Em 20 anos, hoje, nós estamos com o menor quadro de auditores fiscais no Brasil. Cerca de 2.600, quando o ideal seria 8 mil auditores fiscais. Então, não tem como a gente atuar em todo o território nacional, combater todas as irregularidades sem auditores. E é um grupo que realmente atua, um grupo que realmente atua. Esse número de 8 mil auditores fiscais não é um número jogado à toa. A própria Organização Internacional do Trabalho divulga as quantidades que são mais eficazes, que dariam resultados mais efetivos. Esse número foi divulgado, inclusive, pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, que é o número ideal. E já houve, inclusive, até morte de auditor fiscais, aquela tragédia de Unaí. Que faz 11 anos sem que os mandantes fossem julgados. Isso foi uma tragédia que aconteceu no estado de Minas Gerais, no município de Unaí. Houve o deslocamento de três auditores fiscais e mais um motorista e eles foram alvo de uma emboscada, de uma situação e eles morreram, faleceram do trabalho. Você tem irregularidades na construção civil, tem na pecuária, em toda a área rural, em toda a área urbana e atualmente a gente deve estar com cerca de 100 auditores para cobrir todo o estado. É um número muito pequeno. Agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Cotece a pagar uma indenização por danos morais a uma empregada que sofre de asma alérgica e teve a doença agravada devido ao desempenho das atividades na fábrica têxtil. Mesmo reconhecendo a asma alérgica uma doença pré-existente os desembargadores consideraram que o problema foi agravado no ambiente de trabalho com o aparecimento de novas crises ocasionadas provavelmente pelo contato direto com a sujeira do algodão. A terceira turma do TRT Ceará concluiu então que o local de trabalho unido a outros fatores favoreceu o aparecimento de novas complicações à saúde da trabalhadora que inclusive é fumante. Na análise dos magistrados não há como atestar o grau de contribuição de cada fator desencadeador das crises respiratórias da funcionária. A decisão confirma a sentença da primeira vara do trabalho de Maracanau e ainda cabe recurso. O valor da indenização a ser paga é de 10 mil reais. As sessões da terceira turma acontecem às segundas-feiras das 14h às 18h. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores. A gente agradece a oportunidade. Muito obrigado. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT se ará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça e Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçae-trabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais! Legenda Adriana Zanotto